Olha aqui, olha aqui Sério, eu te imagino como... Oi Muito obrigada, Angela Linda E hoje? Como o Jazz? Não sei... Alô? Alguém vai subir no palco Será? Meu Deus, cadê? Vai subir no palco de novo Eu nunca soube pra uma fórmula toda sem subir no palco, como será? Como será que a fórmula toda ia subir no palco? Muito obrigada Por que você coloca essa máquina, mãe? Porque se eu não ver... Será? Será? Meu Deus